de golpe no nosso país. Como é que a senhora analisa essa situação desses condenados de quebrarem as tornozeleiras, fugirem do país e de lá fazem vídeos falando que vão pedir a anistia. Anistia não, além da anistia, também o asilo, por exemplo, na Argentina. Olha, a gente tem sido banhado por um rosário de absurdos em todos os níveis, inclusive juridicamente. Eu acho que o 8 de janeiro foi um péssimo exemplo daquilo que nós poderíamos viver na nossa cultura democrática, sobretudo na nossa cultura jurídica. É necessário uma punição severa com relação a todas essas pessoas que foram efetivamente condenadas e uma fiscalização com relação a aquelas que ainda estão em processo para a sua eventual condenação ou eventual absolvição. A gente não sabe exatamente alguns casos, isso pode acontecer. Mas um sujeito de um Estado de Direito que quebra a sua tornozeleira eletrônica, ele mostra um total descaso e um total desrespeito com todo um sistema que ele, em verdade, até enquanto formou situação, dizia preservar. Então há uma desobservação da norma jurídica que não lhes favorece. Eles apenas observam e obedecem quando lhes favorecer. Mas eu acho que o Estado tem que agir com uma mão bastante severa, o judiciário tem que ser muito severo na busca e, de fato, captura dessas pessoas. E à medida em que se rompe com o privilégio, porque a tornozeleira eletrônica nesse país, ela é sim um privilégio, até porque há casos que sequer temos a tornozeleira e quem tem quebra as poucas que tem. Então uma pessoa que sai do país nessas condições, ela precisa imediatamente ser trazida de volta à força e é preciso que o Estado use de todos os sistemas de colaboração que ele consiga fazer jus no cenário internacional. Quando a senhora fala de punição severa, professora, que punição seria essa? Porque não tem aumento de pena, né? O que tem aí é uma mudança do regime. Mudança do regime. É a mudança do regime sem sombra de dúvidas. Eu acho que se ainda estamos numa característica de provisoriedade, para alguns estamos, decretar uma prisão preventiva com o regime fechado. E se haja alguma concessão de um regime aberto ou semiaberto, essa mudança tem que ser imediata e nós temos que analisar a possibilidade de esta forma de ruptura com o sistema servir negativamente para a análise futura de uma eventual concessão de benesse lá na frente, numa progressão. Porque é evidente que na condenação eles teriam certas progressões com as quais contarem à medida em que vão cumprindo essa penalidade. Agora, eles fugiram para principalmente dois destinos, que é o que justamente a nossa reportagem apurou. Uruguai e Argentina. Como é que é a questão da legislação entre o Brasil e esses países, né? A gente acompanhou recentemente essa situação do Robinho, né? É condenado lá a pena que isso pode acontecer da mesma maneira com essas pessoas ou não? Como é que funciona esse acordo? Há algum acordo do Brasil com esses países do ponto de vista jurídico? Olha, nesse momento a gente acha que tem um cenário um pouco mais instável com a Argentina do que com o Uruguai, né? A Argentina passou por uma troca de percepção política, por uma troca de poder e por uma ruptura, inclusive, com a legislação local, com modificações impostas, inclusive, pelo governo local, que podem nos dar um cenário um tanto quanto mais dificultoso na vinda dessas pessoas. Mas existe, sim, entre o Brasil e esses países, tratados para que, uma vez presas essas pessoas, elas tenham que ser trazidas para o Brasil para cumprir a penalidade aqui. Então, o que nós vamos observar agora é um forte trabalho, certamente, do Itamaraty para fazer esse meio de campo e conseguir que esse cumprimento seja realizado. Até porque, em momentos anteriores, o Brasil esteve a serviço desses países, entregando, quando necessário, pessoas que eles buscavam. Então, nesse momento, vai ser um trabalho realmente do Itamaraty e a deixa, talvez, de uma questão mais política de lado para que se avance para um cenário mais jurídico. Porque nós sabemos que, sobretudo na Argentina, há um governo que se posiciona muito mais à direita e tem muito mais favorável que nós tínhamos aqui anteriormente do que o avistado em cenário atual. Mas, para a Argentina, não interessa uma ruptura abrupta com o Brasil nesse momento. Então, eu acredito que, se houver um cenário político de entrelaçamento nessas relações, há como se mensurar a volta, a torna, porque não é uma volta voluntária, dessas pessoas para o território. E acionar a Interpol? Acionar a Interpol, porque, via de ré que a gente percebe, é que a saída, muitas vezes, para esses países do nosso entorno, é para ir para outros lugares onde não haja tratado. Porque daqui, às vezes, eles não conseguem sair de maneira facilitada, embora alguns deles tenham conseguido sair de avião. Mas, muitas vezes, por esse país, sai por solo, porque conta com determinadas segmentações, ou, às vezes, até volumes em determinados períodos. E, de lá, muitas vezes, fretam aviões para irem para outros locais. Então, é preciso acionar a Interpol e fazer a ampliação dessa teia, de fato, para pegá-los de maneira definitiva. A senhora falou sobre a necessidade de o Estado agir com mão forte. Com mão forte. Há o que? De desmoralização nesse episódio, né? Sem dúvida. Porque o Estado está com tornozeleira. Quebra. Quebra, foge. Quer dizer, em tese, o Estado precisava vigiar essas pessoas. E, em que medida, a ausência da captura desmoraliza o sistema judiciário? Eu acho que desmoraliza de maneira muito grandiosa. Porque a ideia que deveria existir é que, na hora que eu rompesse com o lacre da tornozeleira, todo o sistema fosse acionado. Então, eles não deveriam conseguir chegar tão longe. Eles não deveriam ser capazes de se deslocarem do perímetro. E eles saíram do país. Então, é claro que aqui agora eu vou abusar um pouco de certa leviandade para dizer que não é um movimento único. Não foi só arrebentar a tornozeleira e sair. Há todo um sistema que corroborou para esta saída. Então, outras pessoas, me parecem, estão envolvidas. Porque se você pegar um preso comum e ele arrebentar a tornozeleira, o sistema toca. Ele não consegue. Ele tem um perímetro aonde ele possa circular. É algo orquestrado na sua análise? Tem algo por trás ali? Eu não sei se orquestrado. Eu ainda acho que a gente atua ainda muito num sistema do chamado jeitinho. O sistema do contato. Eu não sei se propriamente orquestrado para esse fim. Eu, às vezes, acho que a coisa acontece... Eu não consigo acreditar numa atitude tão maquiavélica, tão pensada destas pessoas. Não me parece que haja uma inteligência tão profunda. O que eu acho é que eles vão agindo conforme as demandas e usam dos espaços em claro para poder escapar. É essa a impressão que eu tenho. Então, vamos tentar e vamos, às vezes, manobrar determinadas peças nesse tabuleiro que nos abram portas pelas quais a gente possa passar. Mas que outros envolvidos existem, certamente. Senão, a tornozeleira é uma pulseira como outra qualquer. Então, e é isso que eu fiquei pensando. Quando o Tel Josias perguntou, é hora de a gente questionar a tornozeleira eletrônica como uma forma de, inclusive, você controlar essas pessoas? Eu acho que é uma... Eu não digo tornozeleira, controlar a tornozeleira, porque ela se mostra funcional. É controlar quem é que atuou especificamente nesses procedimentos, de quem era o controle desses presos, dessas pessoas, que conseguem escapar. Porque a gente vê que isso acontece pontualmente, geralmente em núcleos de poder. O preso comum que está com uma tornozeleira, ele não consegue ir tão longe. Então, algo precisa ser observado. Há uma falha no sistema, lamentável, mas que eu acho que ela é sanável. O sistema, ele é bom, ele é positivo. Ele só precisa vencer esses lobos que estão no entorno dele. Mas eu acho que ele é um sistema muito positivo. E ver quem são essas pessoas, porque de nada adianta recapturar e elas conseguirem um outro canal para escapar. Porque quem manobrou, quem estava, de alguma maneira, apoiando isso, continua dentro do sistema, certamente. Então, essas pessoas precisam ser afastadas. É a história da maçã podre dentro do cesto. Eu preciso tirá-la de lá.